Música Mais um dia vivo, a noite eu estive ativo Que a mente cumpre, me aviso que os planos irão chegar Convido ativo, não quero que ative Arquivo que causa o irritativo, a menos se você dar Adrenalina percorre a serotonina Decorre a hiperativa e acende o meu farol noturno Que se inclina pra estrofa e que determina Com foco no que exercita a lente que tem é o zão diurno Me ativei faz um tempo, já conquistei um exemplo Que carreguei no relento dentro da minha jornada E me guiei pelo vento, iniciei no tormento E terminei no provento, tendo minha pé formada Será que você tá pronto pra jogar? Não vai poder falar que vai rodar Se nisso chover, sua mente vai flodar Então torce pra colher e mover o que boiar Ligue o modo hard até o sol raiar Freeze no foco, mas tem mesmo que falhar Tive que ver contraste até alavancar Pique time, vem cravar, time diz e desbravar Ligue o modo hard até o sol raiar Freeze no foco, mas tem mesmo que falhar Tive que ver contraste até alavancar Pique o time, vem cravar, time diz e desbravar Não desista Priorize as suas metas e não ligue pra quem falar Sempre insista Porque depois que acontecer vários vão querer te abraçar Tenha em vista Quem te apoia na tua frente, pelas costas fala mal Cala a boca de quem duvida Contraria as estatísticas Mostra para todo mundo o quanto tem potencial Quantos amigos eu já vi querer entrar nessa vida E no início desistir por falta de oportunidades Eu trago aqui nas linhas, verso para refletir e vim dizer Siga firme, mas não perca a humildade A cada pulsação que vem do coração Fletos que chegam na audição de ouvir Quem pede pra que eu não mude Mantenha o ritmo, eu sigo em víctua E cada passo eu faço com compasso Pra quem dá sua caminhada, eu ajude Falta de uns mano que não estão mais conosco Quando tem rodas de amigo, fica sua ausência Dois tiros pro alto pros amigos que se foi Bíblia Candela Spray, então segura essa potência Ligue o modo hard até o sol raiar Freeze no foco, mas tem mesmo que falhar Tive que ver contraste até alavancar Big time vem cravar, time de se desgravar Ligue o modo hard até o sol raiar Freeze no foco, mas tem mesmo que falhar Tive que ver contraste até alavancar Big time vem cravar, time de se desgravar Ligue o modo hard até o sol raiar . Ligue o modo in hard takim Obrigado.